Bem vindos a mais um vídeo, já vai deixando seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Bem se vai ser o vídeo iniciando os procedimentos do melado. Vou mostrar passo a passo, desde o processo inicial até o procedimento final do melado. Vai sair vários vídeos no canal mostrando etapa por etapa, passo a passo. Geralmente o primeiro passo, a primeira etapa é a limpeza da cana. É feita a limpeza da cana, do açúcar. Que são vários procedimentos. Vou mostrar vários procedimentos. Desde a etapa inicial até o processo final. Aí temos os feixos de cana sendo limpados. E a primeira etapa, então, o primeiro procedimento é a limpeza da cana. Bem esse ano devido a ser que a cana não preencheu seu caule. Aí temos um feixo de cana. Então, esse é o processo de limpeza da cana e do açúcar. E ao longo dos vídeos eu vou mostrar passo a passo. Desde a etapa inicial até a etapa final do processo, do procedimento do melado. São várias etapas. Bom, esse foi o vídeo, ó. Mostrando o procedimento de limpeza da cana e do açúcar. No próximo vídeo eu vou mostrar o próximo passo do procedimento do melado. Espero que tenham gostado. Até os próximos vídeos. Um forte abraço. Até o próximo procedimento. Um forte abraço. Um forte abraço. Obrigado.